Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um super vídeo trazendo o melhor dessa região aqui de Águas Indas pra vocês. Almeida Imóvel está aqui hoje e quer trazer o melhor, o melhor apartamento, um dos melhores duplexes dessa região. Nós estamos no setor Mansões Olindas aqui em Águas Indas, muito bem localizado, pertinho aqui ao lado do Corpo de Bombeiro e aqui nos fundos do shopping, pessoal. A localização é topíssima demais e olha, a gente está começando esse vídeo de um formato diferente, começando aqui pela área de lazer que ficou um espetáculo, olha. A piscina é tão top, funda, que dá vontade até de mergulhar. Pessoal, área de lazer completíssima, você tem aqui uma piscina, parte mais funda, você tem aqui também, olha, tem criança, olha toda essa parte de prainha aqui rasa pra você que tem criança. Vai se divertir muito aqui nos finais de semana e eu não podia deixar de falar desse deck de madeira que ficou top demais. Olha só que lindo isso aqui, pessoal. Esse revestimento aqui do primeiro duplex são oito unidades aqui e eu vou estar mostrando duas delas pra vocês, uma de meio e uma de canto, beleza? Então vamos lá comigo, mas deixa eu apresentar essa parte aqui. Olha, nós temos aqui também todo esse espaço gourmet, área de churrasqueira prontinha pra você, bancada em granito. Ficou bem bacana esse revestimento aqui, ó. Esse porcelanato imitando aqui o aço cortém, ficou top demais. E olha, uma bancada enorme, mais uma pia aqui, tudo em granito. Pessoal, lindo demais. E olha esse revestimento aqui, que top, né? Show de bola, dá até vontade de fazer uma festinha aqui. Fala a verdade, dá ou não dá? Vamos lá conhecer os apartamentos? Vem comigo. Pessoal, nós estamos aqui no residencial Hérculo 12. Olha aqui, é a entrada. Essa é a entrada principal. Você tem a entrada aqui, ó, social. Você tem o portão aqui de entrada eletrônica. Olha como isso aqui é top demais. Então assim, você tem uma passagem bem bacana, tudo individual. Então você tem aqui, ó, sua área de lazer, sistema de câmera. Os muros ficaram bem revestidos, top demais. Aqui nós temos a primeira unidade. Olha, a segunda. Perceba o espaço que você tem aqui para locomover, para poder guiar o seu carro, colocar na garagem, tirar. Então olha só, você manobra aqui com muita facilidade. Você coloca, tira uma caminhonete bem tranquila. Pessoal, chegamos aqui já, opa, estou no errado, chegamos aqui na sexta unidade. Olha só, quero mostrar isso aqui para vocês e também quero estar mostrando o apartamento de canto. Então você tem um duplex aqui com uma garagem bem bacana. Olha, são dois quartos. Nós vamos começar agora, dois quartos. Quero apresentar todos os detalhes para vocês. São 110 metros de área privativa aqui que você pode curtir legal, muito à vontade. Você tem espaço ali para as crianças se divertirem. Você também tem bastante espaço aqui para colocar, olha, dois carros. Cabe uma caminhonete, cabe dois carros pequenos. E o acabamento desse apartamento ficou topíssimo demais. Gente, nós estamos na garagem e é um dos... É o primeiro imóvel que a gente vê e traz aqui para vocês com esse acabamento aqui, olha, de ACM, gente. Ficou lindão. Detalhe aqui em madeira, combinando com os detalhes brancos, as arandelas. Esse teto que ficou super especial. Imagina isso aqui à noite, combinando com esse revestimento aqui, um marrom imperial. Ficou lindão, não ficou? Vamos lá conhecer. Olha só. Aqui nós já acessamos a porta principal. Meu amigo, esse apartamento é topíssimo demais e demais mesmo. Olha isso aqui. Sala com o pé direito alto. Esse... Você percebe essa decoração do teto, como ficou bem bacana com esse projeto de iluminação. Show de bola. Esse aqui à noite é um verdadeiro espetáculo. Você tem uma sala super grande. Você pode estar decorando aí, olha, do seu gosto. Olha como ficou lindo esse espelho aqui, gente. Olha o acabamento em ACM com rebaixo em gesso, espelho, muita iluminação. Aqui embaixo da escada ainda você pode colocar uma adega aqui, né? Dá para colocar uma adega climatizada aqui, olha. Bem tranquilo, parte elétrica. E aproveitando, vamos dando continuidade aqui, avançando na nossa apresentação. Ficou lindo esse revestimento aqui, mais uma luminária dentro. Você tem uma arandela ali também, ficou top demais. Bem bacana. Pessoal, apresentei a sala para vocês. Agora a gente já está aqui na cozinha. Você percebe que o piso e o revestimento tudo é em porcelanato. Então aqui você tem um piso mais, né? Um revestimento decorado. Já combinando aqui com esse branquinho aqui, ficou show de bola. E olha, a cozinha completíssima. Olha isso aqui. Tudo, tudo em armário. Então você tem bastante armário. Parte da gaveta aqui, olha como ficou show. Pia em granito. Essa torneira também aqui num tom mais escuro, ficou super show. Aqui você tem a janela em vidro, bastante bancada. Ficou bem distribuída aqui a parte elétrica e ainda você tem aqui espaço para o filtro. Também distribuição aqui para você estar colocando a sua cor. E esse teto, né? Esse teto ficou show demais. As portas aqui em madeira. Você percebe que tudo também aqui, os portais tudo em madeira. Pessoal, aqui a gente já está na área de serviço. E olha, você tem um tanque grande aqui com duas bacias revestidas aqui já até o teto. Temos essa bancada aqui, ficou bem bacana, né? Em granito. Do lado de cá, você tem mais um bom quintal ainda. Olha só, você tem um espaço legal aqui. Olha esse revestimento aqui como ficou show de bola. Aqui tem canalização do gás. Olha, bem bacana. Coberto. Revestido também aqui até o teto. Temos cercas elétricas aqui. Lembrando que todo condomínio aqui, todo residencial já conta com sistema de câmara, tá? E lembrando que também tem telefone. Vamos lá conhecer agora a parte íntima. Mas antes de a gente subir, vamos conhecer aqui o banheiro social que atende aí, olha, seus convidados. Vão ser bem recebidos. Tem esse espelho aqui que elas possam, né? As mulheres possam aí se retocar a sua maquiagem. Já conta também aí com a bela de uma bancada em granito. Com uma cuba já esculpida. E o banheiro também, lembrando que ele conta com boxe. Pessoal, olha isso aqui. Olha que show. Lindo, né? Esse revestimento aqui. Tudo em ACM. Lembrando que a escada é em granito. Corrimão aqui é inox. Ficou bem bacana. Esse detalhe em branco. Olha só. Com o escuro do granito aqui. Como ficou bem especial essa escada aqui, ó. Show de bola. Aqui em cima você tem dois quartos. E ainda conta com banheiro. E esse mezanino aqui, né? Você tem um mezanino bem revestido. Todo revestido com essas arandelas aqui. Deu um acabamento bem bacana, né? Olha que show. O design desse aqui, né? Esse ripado em madeira. Todo revestido aqui. Esse mezanino com as portas aqui. Nós temos os dois quartos aqui. Não são suíte. Um, dois, todos grandes. Mas temos um banheiro aqui que atende bem os dois quartos aqui. Pessoal, olha só. Revestido até o teto. Já conta com espelho também. Você tem uma bela de uma bancada já com a cuba esculpida. Sanitário bem branquinho. E também já conta com box. Olha só. Aqui nós temos um quarto bem espaçoso. Já conta com esse rebaixo em gesso. Muita iluminação. Imagina isso aqui à noite, hein? Isso aqui à noite deve ficar doido demais, não fica, não? Sim. Lindão, pessoal. Aqui eu tenho o segundo quarto. Eu quero que vocês... Olha só. Percebe o espaço que você tem aqui para colocar uma super king. Um bom roupeiro. Olha o tamanho desse quarto. Essa parte aqui. Praticamente três metros de janela. E você tem uma vista maravilhosa. Você tem uma vista aqui, ó. Do verde. Tem uma vista bem bacana de águazinha. Você consegue até ver alguns prédios aqui da região de Brasília. Beleza? Top demais. Tudo revestido aqui. Olha só. Esse revestimento aqui. Full G ficou lindão. Olha. Muito bacana. Temos aqui também revestimento em ACM. O pé direito aqui alto. Essa decoração do gesso ficou super bacana. Pessoal. A gente vai acelerar. Porque a gente vai conhecer agora um apartamento de canto. Então você tem esse aqui. Olha, para você que está buscando aqui na região de Águazindas. Vamos conversando um pouco aqui. Olha só. Você poderia estar me perguntando, Joaquim. Esses apartamentos, a possibilidade de estar financiando 100%? Sim. Você pode estar financiando 100%. Esses imóveis aqui já foram avaliados. Então tem essa possibilidade aí de você financiar 100%. Isso vai depender também aí da sua renda e vai depender também da sua idade. Agora, olha. Se você me perguntasse qual o valor, dá uma ideia aí de valor de renda que poderia financiar esses duplexes em 100%. Esses ou esse duplexes, né? Olha só. Dá uma focada na parte de cima aí. Ficou lindão, não ficou? Olha só, gente. Isso aí. Que fera demais. São oito. Oito apartamentos. Todos duplexes. Esse aqui é de canto. Então aí você tem esse corredor. Conta com espaço a mais aqui, esse corredor aqui, que dá acesso aí direto à sua cozinha, à sua área de serviço. O acabamento é praticamente aqui o mesmo, mudando alguns detalhes, tá? Vamos lá conhecer. Estamos aqui na sua garagem. Olha. Você com uma renda aí de R$7.000, dependendo da sua idade, tá? Você financia aqui esse apartamento 100%. Então uma renda é entre R$7.000 a R$8.000, você financia tranquilo, tá? R$285.000, você tem esse lindaço apartamento. Esse duplex com dois quartos. Esse espelhão ficou show de bola. Muita distribuição elétrica aqui. Você pode estar decorando, colocar sua TV aqui. Você pode estar escolhendo aqui também um outro local para você estar colocando o seu painelzão de TV. Colocar aqui, olha só. Imagina uma super dega aqui. Desse lado aqui nós temos o banheiro, que é praticamente a mesma configuração do primeiro. Tem uma bela de uma bancada em granito verde. Um verde, um tom mais escuro. E aqui nós temos também uma cozinha que ficou bem show. Bastante granito. Pia aqui de inox. Muito armário. Olha. Repleta em armário. E olha que eu gostei. Eu me apaixonei por esse teto, né? Esse teto é bonito demais, né? Esse teto, aquela frente da sala que eu vou estar falando dela de novo. Tudo ali no ripado, né? Ficou bacana, né? Ripado imitando madeira, tá gente? Olha. Aqui eu já tenho também a área de serviço. Uma bela de uma bancada aqui. Ficou show, né? Bastante espaço que você tem aqui. Tanque aí grande com duas bacias. E lembrando que aqui você tem um espaço de corredor. Olha só que show grande, né? Tijolinho aqui. Revestido, né? É revestimento imitando tijolinho. Lembrando que você tem aqui um corredorzão que vai direto à sua garagem. E agora eu quero mostrar pra vocês a parte aqui superior desse duplex que ficou lindão. Interfone. Gente, o que eu queria mostrar pra vocês era esse aqui, ó. Olha esse revestimento aqui. Não é madeira, tá? É um revestimento imitando aí o ripado em madeira. Mas que ficou lindão. Você precisa vir conhecer aqui pessoalmente o detalhe aqui do ACM. A janela, essa combinação perfeita que deixou esse duplex super especial. Vem cá comigo conhecer agora os dois quartos aqui da parte de cima. Olha. Toda escada em granito. Granito frisado. Isso é importante. Você ter esses frisos aqui que evita você estar descendo a escada aí. Pessoal, detalhe importante aqui dessa escada toda em granito. E aí tem um acabamento frisado aqui. Isso aqui é muito importante. De repente a escada tá molhada e tal. Então isso aqui evita você estar, né? Você e uma criança escorregar, beleza? Olha só. Aqui em cima deu o mesmo acabamento. Ficou bem bacana esse ripado imitando madeira. Nós temos aqui o mezanino. Aqui você tem uma porta de madeira. Ficou show de bola. E olha. Esse revestimento aqui ficou super bacana, né? Olha aqui. Show. Nicho bem grande. Também uma bela de uma bancada. Olha a torneira aqui. É show, viu gente? Pensa numa torneira bonita. Desse lado aqui nós temos o quarto. Primeiro quarto. Grande. Ele é espaçoso aqui pro seu filho. De repente você é só um casal. E aí você queira manter aqui um ambiente de trabalho. Ficou bem bacana, tá? Desse lado de cá, olha só. Esse aqui já conta. É o mesmo tamanho do outro. Mas já conta com essa cortina. Com essa vista fantástica também que você tem aqui. Bastante verde. Você tem a construção aqui, ó. De águazinha de Goiás. Pessoal, região super bacana. Uma região muito boa de se morar. Eu tô falando do setor de mansões olindas. Aqui atrás do Corvo de Bombeiro. Na verdade tá ao lado do Corvo de Bombeiro. E atrás aqui praticamente aqui do shopping, beleza? Então você tá pertinho aqui do shopping. Onde que seus filhos gostam de, né, lanchar. De repente aí nos finais de semana se divertirem no shopping. Então você tá bem pertinho aqui. E aí você tem um dos grandes diferenciais desse duplex, beleza? Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Comenta aqui o que você achou dessa sala. O que você achou desse duplex. Deixe de canto pra aquele outro lar de meio. São oito unidades. Nós temos oito unidades aqui prontinhas pra você. Só entrar em contato com o nosso time. Se não segue a gente, a galera de Aguazenda, se não segue a gente, já começa a seguir a gente aí. Porque o Almeida Imóveis, aliás, se inscrever no nosso canal, né? Mas você pode seguir a gente lá no nosso Instagram. E olha, estamos chegando aqui na região. Trazendo bastante espaço, comodidade pra você e a sua família. E olha, que área fantástica. Eu quero mostrar pra você ter uma noção daqui do final do condomínio. O quanto de espaço que você tem aqui pra você, suas famílias, suas crianças. Dá pra andar de bicicleta. Olha, passe aqui com um dogzinho. Te vejo no próximo vídeo. Já vem, curte aqui esse vídeo. Olha, faça contato com o nosso time. Faça contato com o nosso time. E já vem visitar cada uma dessas unidades aqui pra você se surpreender. E olha, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu, fique com Deus. Te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis. E olha, não se esquece de se inscrever no canal.